Música Boa noite a todos e a todas Estamos aqui no segundo momento do Festival Clique Circuito, Literatura e Cafés Em sua primeira edição Uma promoção da Quente com o apoio da Belo Tour E da Prefeitura de Belo Horizonte Meu nome é Rafael Mendonça Fui convidado pelo Marcelo para a gente tocar essa conversa com o Alê O Alê praticamente dispensaria apresentações Mas ele é um advogado, arquiteto, mestrando, comunicador Inovador, pensador, ativista Falei arquiteto também, foi tudo Arquiteto de ideias E figura muito importante para São Paulo principalmente Se envolveu em grandes projetos que fizeram a cidade De certa forma voltar a respirar O Estúdio SP no Baixo Augusta O próprio Baixo Augusta, a Casa Baixo Augusta O Acadêmicos, a sua passagem pela política Então, assim, são momentos muito marcantes da história de São Paulo Que o Alê foi lá e deixou a sua marca também Então, assim, que o gabaritam para ter sua história Vinculada à cidade de São Paulo Aqui, hoje, ele está lançando o livro Novo Poder É da editora, desculpa, eu não lembro o nome da editora Da editora Livra Letramento Onde ele desenvolve Ele desenvolve a ideia da tese, podemos dizer assim Você facilita a sua tese para uma leitura Uma leitura muito boa Pelo seguinte Ela abre, para quem não está muito habituado Ao assunto de inovação tecnológica Com política, com mundo moderno Ajuda muito a abrir as ideias Para esse métier E, para quem já é iniciado no assunto Propõe uma boa nova ideia Propõe novos caminhos Pela sua vivência Achei isso muito interessante no livro A ideia aqui não é um debate A ideia aqui é que a gente bata um papo mesmo Então, assim, não tem essa coisa de Ele vai passar a palavra para ele A gente vai conversar mesmo Quem tiver afim de fazer alguma pergunta É só levantar a mão, me participar Está tudo aberto, é tudo nosso mesmo Ale, eu queria começar assim Te perguntando uma coisa Que me instiga há muito tempo Porque você faz parte, de certa forma De muitos movimentos Que tentam pensar uma nova política Vamos dizer assim Mas a gente sabe que a velha política Ela não vai sumir só porque a gente quer Não adianta assim Eu quero que ela sume agora E vai todos os Todo mundo desaparecer Como é que você vê essa possibilidade De dar nova política Pegar o lugar da velha política? Boa noite Boa noite Obrigado, é um prazer estar aqui É super legal esse projeto Que mistura literaturas e cafés Estou revendo alguns amigos Principalmente o Bofa Que é meu grande amigo da época E da política lá de São Paulo E da cultura em geral Deve ter sido o gol, né? Acho que foi gol do Cruzeiro Deve ter sido Deve ter sido Bom, essa pergunta É a pergunta de sei lá Quantos milhões vai essa pergunta? É uma pergunta inacreditável Mas muito difícil de responder Eu acho o seguinte Eu acho que a gente está vivendo Um momento em que Pairam incertezas Ninguém tem solução para nada Ninguém tem resposta definitiva Ninguém tem Uma Uma Estratégia Muito bem Muito clara Mesmo dentro das bolhas Em que a gente vive Mas de fato a gente está Quase vivendo um Um grande Turning point Um momento de transição Muito grande Em relação A essa ideia de velho poder E a ideia do novo poder Só que Existe um problema muito claro Em relação a isso Que é Que os Os agentes do novo poder Não necessariamente estão Conectados Com as Estruturas do velho poder Só que as estruturas do velho poder É a que ditam as regras E que mandam Na vida das pessoas Então existe uma desconexão Muito grande Entre O que faz Ou quem busca O novo poder Que você diz Que está relacionado A uma Ideia de horizontalidade Está relacionado A uma ideia De uso das tecnologias Está relacionado A ideia De construção coletiva Construção de consensos Em relação A instituições A estrutura Do velho poder Que é Verticalizada Hierárquica Que detém Uma série de vícios Blindagens E barreiras Que a gente percebe Então De uma certa maneira São dois mundos Que caminham paralelos Só que Quem faz parte Do velho poder Permanece mandando Permanece mandando Nos partidos Permanece mandando Nas políticas Permanece mandando Permanece tendo saco Para aturar Esse ambiente Tal qual ele está desenhado Então a gente está Nesse grande momento De transição O livro Ele aborda Um estudo Que eu fiz Para ser a dissertação Do meu mestrado Em filosofia política Na UFRJ Foi um período Que eu passei No Rio de Janeiro Trabalhando Na TV Que eu aproveitei Para fazer Esse mestrado E o assunto Que eu desenvolvia Na TV Era o assunto Inovação Foi o momento Que eu apresentava O programa Navegador Na Globo News Junto com o Hermano Viana Com o Ronaldo Lemos E com o Zé Marcelo Em que a gente Debatia demais Essas questões Relacionadas A inovação Tanto do ponto de vista Tecnológico Como do ponto de vista Político Social E tudo mais Então basicamente É uma reflexão Sobre A relação Da democracia Com a tecnologia Que por um lado Ela pode ser Uma alternativa A tecnologia Pode ser uma alternativa Para a nossa democracia Ou para a crise Da nossa democracia Mas por outro Ela pode ser Uma ameaça também E por que Ela pode ser Uma ameaça Porque Ela Ela pode estar Constituindo A gente está Percebendo isso Dia após dia Uma espécie De oligarquia Tecnológica Tão poderosa Ou mais poderosa Do que as oligarquias Tradicionais Que sempre dominaram A nossa política E a nossa democracia Ou sempre Contaminaram Ou sempre Usaram a nossa democracia Para interesses próprios Então essa reflexão Que é uma reflexão Sobre soberania Será que a gente tem A gente pode ter O papel do Estado Hoje Uma ameaça Ao papel do Estado Tal qual nós concebemos Diante dessas mega Hiper Gigantescas Corporações Tecnológicas Como usar A tecnologia De uma maneira Positiva E sem essas ameaças Que essas gigantes Podem propiciar Hoje em dia A gente tem Um Um exemplo Muito claro Eu acho que Toda forma de ativismo Online Ele só acontece Ou ele praticamente Só acontece Nesses condomínios Que são essas redes sociais Privadas Esses grandes monopólios Então você tem Ao mesmo tempo Toda a verve Dos movimentos Da mudança Se dando Em ambientes privados Quando a gente Problematiza isso É quase enlouquecedor E quando a gente Analisa Por exemplo Escândalos Como o Cambridge Analytica Ou Como todas Essas questões Relacionadas a dados E a obtenção De dados Por essas grandes Gigantes Tecnológicas Essa questão Da soberania Ela se dá Sob dois pontos De vistas Você tem A sua soberania Pessoal A sua individualidade A sua privacidade Em risco E também Num plano macro A própria soberania Do Estado Porque esses grupos Eles são transnacionais Eles não estão Circunscritos Na geopolítica Tal qual a gente Conhece Eles têm Uma maneira De resolver Problemas Para as pessoas Que podem Num ambiente De crise Da democracia De desgaste Total Da política Como nós temos hoje Se constituir Num ambiente Muito perigoso Em que as pessoas Possam Digamos assim Preferir As ferramentas Tecnológicas Que facilitam As vidas delas Seja no trânsito Seja para você Comprar alguma coisa Seja para você Interagir Com o seu núcleo social Em detrimento Da Da democracia Da complexidade Da construção democrática Tal qual a gente conhece E que essa política Velha Só ajuda A enterrar Cada vez mais Então A gente precisa Precisa Sair desse Ambiente Desse Desse Checkmate Para conseguir Vislumbrar Um outro ambiente Utilizando as tecnologias A favor De um novo ambiente E aí Com uma série De questões Que a gente Precisa levantar Que tecnologias São essas Como usar Quais são os Ambientes Em que a gente Pode ter Essa situação Mais saudável Então Essa é a Reflexão É utopia Por um lado É distopia Por outro E é Levantamento De Questionamentos Sem uma 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 Pretensão De dizer o que é certo O que é errado Porque eu acho Que a gente Tem que romper Também Essas máximas Do preto e do branco Porque a gente Vive numa zona Cinzenta E a gente Tem que entender Os 50 tons De cinza Para entender Como é que a gente Vai para frente Bom, então Sigo Outra coisa Que eu acho Muito legal Nessa conversa É o seguinte A gente A gente Vai assistir Uma eleição Esse ano Sangrenta Que por causa Das tecnologias A gente vai ver Vai ver o uso O mau uso Dessa tecnologia Exposto na nossa cara Com memes Com notícias falsas Com tudo Que a gente Pode imaginar Em certo Outro do seu livro Se não me engano Mika White Uma frase Que você cita dele Que quando A tecnologia Acho que eu notei Essa frase Porque essa frase Inteira é legal Quando ativistas Inovam suas táticas Momentos revolucionários Estão sendo Gestados Próximos Você acha Que nós vamos Chegar num momento Agora Assim Que Alguma atitude Nós temos que tomar Não sei qual é Não sei qual é Se é votar em alguém Se é não votar mais Como é que você vê O uso da tecnologia Num esquema velho Como a gente vai enfrentar Agora em outubro Bom Primeiro Eu queria registrar Que o próprio Hermano Viana Que escreveu o prefácio Ele usa um termo Interessante Que é o seguinte Ele diz que eu contrabandei Algumas ideias Para o mundo acadêmico Porque eu trouxe Para a academia Ou para a minha dissertação Alguns autores Que não estão Não são comuns No ambiente acadêmico Tradicional São pessoas Que estão muito São pessoas muito novas E que estão Com trabalhos muito novos Pensando essa fronteira Da relação entre Entre novo poder Velho poder E etc Então O livro Na verdade É dividido Em oito ensaios Sendo que Os cinco primeiros São análises de obras Que eu fiz uma espécie De curadoria Que eu conheci Ao longo desse tempo Desses pensadores Aí meio Bem inovadores E que o Hermano Diz que eu contrabandei Para a academia Mas um deles O primeiro deles É o Manuel Arriaga Que é um economista português Que escreveu um livro Ele é professor Inclusive de Cambridge E professor da NYU Em Nova York Ele escreveu um livro Chamado Rebooting Democracy Que é Reinventando a Democracia É uma tradução Que ele mesmo fez Cinco ideias Para um futuro diferente Então ele fez um livro Que ele pega Cinco ideias Que já existem no mundo Sobre práticas democráticas Em diversos lugares E ele propõe Que essas ideias Fossem instituídas Para renovar A democracia mundial Esse livro Ele conseguiu ser O livro mais vendido Durante um bom tempo Da Amazon Grã-Bretanha Ele lançou o livro Lá na Inglaterra Em primeiro lugar E a classe Ativista E Artística E gente Que estava querendo Discutir a democracia Lá Começou a comprar Essa ideia E a debater Essa ideia Foi um livro Que passou um pouco Ao largo Do mundo acadêmico Mais tradicional Mas fez muito sucesso Em quem estava querendo Gerar O debate Então o primeiro capítulo É sobre esse livro Sobre o experimentalismo Democrático O segundo ensaio O segundo capítulo É sobre uma pensadora Brilhante Genial Que escreveu um artigo Na Chamada Chamado American Nightmare Ela é a Wendy Brown Ela é Uma filósofa americana De Berkeley Que teve uma sacada Extraordinária Quando o Bush Era presidente Dos Estados Unidos E aconteceu o fenômeno Do crescimento Do Tea Party Ela identificou ali Uma aproximação Que ela considerava Perigosíssima E que hoje A gente está Vendo o quanto Ela estava Certa Ela descreveu Que estava acontecendo A aproximação Do neoliberalismo Com o neoconservadorismo Que são duas realidades Dois projetos Que aparentemente E historicamente Sempre foram distintos Nas suas bases E que de repente Fizeram um pacto De aproximação Para ocupar o Estado A favor dos seus interesses Então ela vê Nessa aproximação Do neoliberalismo Com o neoconservadorismo Uma Uma coisa Que ela Descreve como Desdemocratização Que é uma Um processo Longo e permanente De perda de direitos A partir dessa aproximação Dessas duas racionalidades Que inicialmente São tão distintas Então A Wendy Brown Inclusive Por curiosidade Ela é companheira Da Judith Butler Ela é Uma filósofa Muito importante Nos Estados Unidos Que talvez Não tenha O seu nome Tão divulgado Tão reconhecido Por ser companheira Da Judith Butler Que é essa Grandesíssima Filósofa Contemporânea Mas ela Ela tem um papel Muito interessante Se você analisar O fenômeno Do Trump Do Brexit O fenômeno Do Da Marie Le Pen No segundo turno Da eleição francesa O fenômeno Exatamente O fenômeno agora Que está se vendo Com o Bolsonaro E outros candidatos Com esse discurso De aproximação Neoliberal Neoconservador Isso O fenômeno Do Dória Em São Paulo O fenômeno Enfim Do Crivella Então são fenômenos Muito claros Dessa aproximação Então é o segundo capítulo É um capítulo pequeno Mas muito direto ao assunto Que é a relação Da democracia Com o neoliberalismo Então começamos Com o experimentalismo Democrático Passamos por essa análise Do neoliberalismo Nesse conjunto Da crise da democracia Os três outros ensaios Que compõem Esses cinco primeiros Que não são autorais Mas são leituras De obras Tem a ver mais Com a tecnologia Então Existe um artigo Publicado na Harvard Business Review Que se chama Understanding New Power Do Jeremy Hyman E do Henry Thames Jeremy Hyman E Henry Thames São uma dupla De ativistas Empreendedores digitais O mais famoso É o Jeremy Hyman Que inclusive É o criador Do Avaz Do Purpose De várias ferramentas cívicas Que existem E que nós utilizamos Muito corriqueiramente Hoje em dia No mundo todo O Henry Thames É um cara De um movimento global Que se chama Give and Choose De um movimento filantrópico Que também tem essa pegada De uso da tecnologia Para ações cívicas E eles descrevem Então O que seria Essa relação Da tecnologia Com o poder É daí que vem O nome do livro Novo Poder Eles falam Dessa Permanente Guerra E dessa permanente Frição existente Entre as ideias Que constituem O velho poder E as ideias Que constituem O novo poder Mas em nenhum momento Eles são ingênuos De achar que existe O novo poder O tópico Que vai Horizontalizar As relações De políticas E vai coroar Todo mundo Com coroas Feitas em impressoras 3D E todo mundo Vai ser Senhor Do seu próprio destino Eles não tem Essa ingenuidade Mas eles fazem Uma reflexão Muito interessante Sobre o que seria Esse novo poder Sobre o que seria O velho poder Como que o novo poder Está sendo utilizado Pelo velho poder Para o velho poder Prevalecer Quais são as empresas Que representam Esse novo poder E que tem práticas De velho poder Claras Inclusive Nas relações Mais básicas Da democracia Relações de trabalho Relações Enfim Comerciais Tudo mais Então Esse é um terceiro Ensaio O quarto Entra Na Relação Da tecnologia Com a governança Porque acho Muito importante A gente ter Noção do quanto A tecnologia Pode ser útil Para governar Cidades E aí tem um livro Muito bom Que chama The Responsive Cities Que é do Stephen Goldschmidt E da Susan Crawford Que são Pessoas Proeminentes Professores de Harvard E que são Referências Nessa pesquisa Estudam o caso De Boston Estudam o caso De Washington O caso De Chicago São Exemplos De políticas Públicas Que utilizam Dados Para melhorar A qualidade Do serviço Público E é muito interessante Entender O quanto Que Se bem utilizado De uma maneira Democrática Republicana De estímulo A sociedade E as startups A criarem aplicativos Cívicos E tal Quanto isso pode ser Benéfico E o quinto Ensaio Dessa parte De autores É desse rapaz Que foi citado Mika White O Mika White É o ativista Ele era Ele era editor Da Adbusters Em Nova York Ele é o ativista Que criou O Occupy Wall Street A hashtag Occupy Wall Street E ele faz Uma análise Da tecnologia Com ativismo Ele escreveu Um livro Que se chama The End Of Protest Esse livro Eu recomendo demais É uma maravilha A New Playbook To Revolution Ele 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 analisa O quanto Que Na opinião dele Tudo Que significa Protesto Tal qual A gente Conhece hoje Até inclusive O próprio Occupy Wall Street Significa O velho E o quanto Que a tecnologia Vai impactar Em novas Formas De protestos Poderosos Novas formas De ações Revolucionárias Poderosas No mundo Então Experimentalismo Democrático O papel Do neoliberalismo Na Deteração Da Democracia A tecnologia Enquanto Novo Poder A tecnologia Enquanto Governança E a tecnologia Enquanto Protesto Essa é O mosaico Teórico E aí Para os últimos Três Ensaios São ensaios Mais autorais Meus Um Considerando O ambiente Transitório Que a gente Está vivendo E aí Analisando Trump Impeachment Da Dilma Brexit Etc Coisas Que aconteceram Nesse interim Tem nessa Parte do trabalho Um estudo Muito legal Que o Michael Moore Fez Um texto Que o Michael Moore Fez Quatro meses Antes do Trump Ganhar a eleição Cravando Por que Que o Trump Ia ganhar a eleição E é chocante Coisa também Que não ficou Muito bem Divulgada Mas eu fiquei Muito chocado Com a análise Que o Michael Moore Fez E isso Inclusive Pode até Ter impacto Na eleição Do Brasil Esse tipo De postura Que o Michael Moore Identificou Lá atrás O sétimo Ensaio Uma coisa Da democracia Enquanto Alternativa Mesmo Da tecnologia Enquanto Alternativa De aprimoramento Democrático E o último Ensaio A democracia Enquanto Ameaça Que eu chamo De oligarquias Tecnológicas A tecnologia Enquanto Ameaça Que eu chamo De oligarquias Tecnológicas Sobre o Michael White Eu acho Que estamos Vivendo Grandes E intensas Inovações No campo Tecnológico No que diz respeito Ao protesto E a capacidade De uma maneira Muito abrangente Ideias E movimentos Se constituírem O Michael White dá No livro dele O exemplo Do que ele considera Uma das grandes Revoluções Em curso Que é a revolução Do matriarcado Que é a grande O grande levante Feminista Mundial Porque ele considera Que o único Partido mundial Que existe hoje É o partido Feminista É o partido Que se contrapõe Ao patriarcado Histórico Então ele fala Isso está acontecendo Está acontecendo Também o que ele acha Que é uma espécie De revolução Rural No que diz respeito A É claro A essa opção De parte da sociedade Em voltar para o campo E buscar As origens Da humanidade Em relação A vida orgânica Em relação A novos valores Ele faz Algumas análises Meio malucas Mas A grande coisa Que ele diz É isso que você citou É o quanto Essas ferramentas Podem gerar Um processo Revolucionário Que se contraponha A essa Avalanche De más notícias E de avanços Nocivos Que a gente Tem visto E isso Não é dado Como eu disse No começo A gente está Num período transitório Mas isso é Uma chama De esperança Que pode De alguma forma Se contrapor A essa Indústria Da fake news A indústria Dos dados Utilizados Por políticos Pode denunciar Pode se colocar O desafio é Como se colocar E como utilizar Dessa tecnologia Que não nos ambientes Das grandes ferramentas Das grandes empresas Que detêm Essas ferramentas Será que Essa recente denúncia Do Cambridge Analytica E o Mark Zuckerberg Emparedado Do jeito que está Vai fazer com que A gigante Facebook Que domina Facebook WhatsApp E Instagram E é importante É importante registrar Que essa eleição De 2018 É a eleição Do WhatsApp E do Instagram Mas principalmente Do WhatsApp E que são Do Facebook Será que eles vão Criar ferramentas Para que Esse tipo De Trapaça Não aconteça Ou será que vai ser Um liberar geral Ou será que não dá Para criar essas ferramentas Enfim Isso tudo está em questão Quando a gente fala Em ideia Novo política A gente sempre Pensando nesse processo De condicionários Sempre em questões Como território Identidade Nação E esses termos Que a gente faz Vários desenhos institucionais Para garantir Legitimar Esses espaços Mas talvez não seja Como se portassem Começando no caso Do Brasil Um país tão novo Colocando esses termos Como sendo o caso Brasileiro Um país tão novo Com toda a potência No sentido revolucionário A gente tem números Negativos São países Que mais matam mulheres Mais matam africadas Mas a gente também Tem avanços Que a gente está Super conectado Ao mesmo tempo Seria um case Interessante Ser estudado Mas aí a gente Sempre volta Na defesa Da legitimidade Do território Da nação Também tem que dar isso A partir desse filósofo Que você falou Que é o Ica Mica White Que falou que Tudo é velho Também Então a gente Sempre volta Nesse velho Ou a gente tem Que transmutar Isso E senão Vai existir Esses desenhos Institucionais Onde eu queria No estado Onde a identidade E a soberania Não é a questão A questão São outros tipos De relação Para a gente Identificar Enquanto cidadão Nessa esfera De uma democracia Hoje tão Interpenetrada São outras instituições Por essa tecnologia Que não é gerada No público No ambiente público São grandes empresas Que apropriam Dessa ideia de ciência Que é uma ideia comunista Mas onde que ela se faz Se atingir Com potência No ponto das relações Com a vida Bom Primeiro O Ica White Não é um filósofo Ele é um jornalista É legal isso Porque Mas ele fez Um texto filosófico Importante Ele é Deadbuster Ele agora É uma publicação Anti-sistema Anti-capitalista Mundial Anti-propaganda Anti-propaganda Anti-capitalista Tal qual Anti-neoliberal Digamos assim Vai E ela Ela é uma publicação Canadense Que tem Algumas Alguns braços Pelo mundo E o Ica White Ele foi durante Algum tempo Especialmente na época Da crise De 2008 Ele estava Como editor Da Adbusters E ele Ele é um sujeito Novo E que E que Criou junto Com a turma dele Lá da Adbusters Essa hashtag Ocupar Wall Street Que virou Esse fenômeno mundial E etc Mas essa questão Da Da soberania Do Estado Tal qual conhecemos hoje Na verdade É o centro Da minha reflexão Aqui no trabalho Porque O que eu chamo De oligarquia Tecnológica Ela De fato Atua Fora desses parâmetros Que você citou Ela não tem limites Geográficos Ela não tem identidades Nacionais Ela está Foi gol de novo Do Cruzeiro Ela atua Transversalmente No mundo É E aí Nesse sentido Isso é uma ameaça Justamente Para A democracia Tal qual A democracia Que se estabelece No ambiente Do Estado Tal qual a gente conhece Que é o Estado Nação Que são os ambientes Demográficos Identitários E etc Que você citou Agora É interessante notar Que Essa Essa ameaça Ela Ela se dá A partir Do dia a dia Das pessoas Porque Essas gigantes Tecnológicas Essa oligarquia Tecnológica Ela resolve Problemas Para as pessoas Que A institucionalidade Democrática Problemática Corrupta Distante das pessoas Não está resolvendo Então Pega por exemplo O transporte público O Waze Ele conseguiu Resolver Uma questão De mobilidade Ou de informação De mobilidade Muito mais agilmente Do que qualquer Departamento de trânsito Em qualquer grande cidade O Uber É um serviço De transporte Que emprega pessoas Mas também Um serviço De transporte Alternativo Às corporações De taxistas E etc Ao sistema Estabelecido Tal qual Nós conhecemos O Facebook E a Google Eles têm Projetos de conectividade Transnacionais Com drones Com balões Que são muito impressionantes E que geram A banda Para a conectividade Para a utilização Dos serviços Deles Sem nenhum tipo De regulamentação De qualquer que seja O Estado E esses são os ambientes Que são praticamente Condomínios fechados Onde Muitas vezes As batalhas políticas As batalhas institucionais E as propagandas Comerciais Estão se estabelecendo Então Outro exemplo Que a gente pode lembrar Aconteceu Uma daquelas Chacinas Terríveis Americanas Em San Bernardino Na Califórnia E Se pegou lá O iPhone Do terrorista Que 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 fez Aquele absurdo E a Apple Travou uma batalha Gigantesca Com o FBI Para não Liberar Os códigos De privacidade Do iPhone E era um Clamor gigantesco Da sociedade Para que isso Acontecesse O FBI Pressionando E a Apple Não liberou Sob aplausos Dos seus fãs Dos seus clientes Fãs Aficionados Pela Apple Olha que interessante Será que na época Industrial E não digital Não tecnológica Uma grande empresa Multinacional Ou uma grande Empresa americana Pressionada Pelo J. Edgar Hoover Não liberaria Um segredo Comercial Para resolver Um problema Doméstico Tão grave Quanto Esse impacto Então a gente Está vivendo Um tempo Muito Muito Complexo Muito Muito Diferente Repleto De nuances Que tem a ver Justamente Com a ameaça Com essas Questões Basilares Da democracia E do estado Tal qual nós Conhecemos hoje Então Eu acho Que a tecnologia Por outro lado Pode ser E deveria ser Instrumento De qualificação Da democracia Qualificação Da democracia Eu entendo Que seja O resgate De noções Básicas Importantes Dos primórdios Do que Do que Gerou A ideia De república A ideia De participação Popular A ideia De horizontalização Das decisões E aí Você tem Uma série De ferramentas Tecnológicas Que poderiam Ser usadas Nesse sentido Por exemplo Você tem Startups Mundiais Que depois Criaram Aplicativos Que foram Revolucionários Para determinados Locais Do mundo Na construção Política Por exemplo O AppGree E o Lumio Aplicativos De construção De consenso Eles foram Usados Por exemplo No começo Do processo Do movimento 15M Na Espanha Que gerou As acampadas Que geraram Uma série De processos Colaborativos De assembleísmo Para tomada De decisões Que inclusive Decidiram Coletivamente Se aquele movimento Que era um movimento Para defender os direitos Da juventude Que estava sem emprego No mundo Radical Capitalista Espanhol Numa situação Trágica De uma porcentagem Nunca antes vista Na Espanha De desemprego Como se Contrapor Ao bipartitarismo Que estava Engessando A política Espanhola E aquele movimento Que ocupou As praças Da Espanha Toda Virou Por conta E muito graças A esses aplicativos De construção De consensos Virou movimentos Políticos importantes Como o Podemos O partido Podemos Ele é criado A partir De consultas Desses aplicativos De construção De consensos E das assembleias Que foram capazes De criar E assim Ah não O que nós vamos fazer Nós vamos Continuar movimento Ou nós vamos Virar partido político Para disputar A eleição Uma grande parte Falou que era Para virar partido Aí a parte Que não gostou Saiu do partido Continuou no movimento Mas os outros Fizeram partido Ah nós vamos Ser de direito Ou de esquerda Bom nós vamos Ter determinadas Bases Bases assim Assim assado Mais humanistas Ah então Vai ser de esquerda E aí então Continua O Podemos A base Que não gostou Que ia ser de esquerda Foi montou uma coisa Mais de direita Que é os cidadanos E a coisa foi construída Foi à frente E isso é muito importante Registrar Porque Não é nada Não é nada Uma potência econômica Como a Espanha Hoje em dia Não é mais Não vive mais A sombra Do bipartidarismo Que era o partido Popular e o PSOE O partido de esquerda E o partido de direita Tradicional E tem outros agentes Que governam Barcelona Governam Madrid Governam Grandes cidades E que apontam Para uma disputa Mais acirrada Nas eleições futuras Graças às novas Tecnologias Por outro lado O partido Cinco Estrelas Na Itália Que é um partido Completamente Desideologizado No sentido Mais tradicional Também utiliza As ferramentas Tecnológicas Para fazer Uma espécie De chacota Da movimentação Política Tradicional Então Você tem o lado Ameaça E o lado Esperança De uma maneira Pendular Na relação Da democracia Com a tecnologia E esses movimentos Que a gente está vendo Surgir Vamos pegar o Brasil É O Acredito O Agora O RAPS Tantos outros Que estão surgindo Tem muita gente Da iniciativa privada Pessoas que querem mudar Pessoas que tem Uma ideologia E são Múltiplas ideologias Com múltiplas vozes No mesmo movimento O que é bom Finalmente Mas como você vê Esses movimentos Que a gente tem Bom, eu posso analisar Do ponto de vista Eminentemente político E também Do ponto de vista Da relação Desse movimento Com a tecnologia Primeiro lugar Assim Tem uma passagem No livro Que Quando o Jeremy Hymans E o Henry Timbs Falam sobre Velho e Novo Poder Que eles falam Que não adianta Você contratar Um diretor De TI Fodão Ou uma diretora Especializada Nas mais Revolucionárias técnicas De Digital Pegar a sua marca E fazer O Twitter O Instagram Ou não sei o que Não sei o que Todas as Redes sociais E criar um discursinho Bacana Para que você Seja considerado Uma pessoa Habituada Ao novo poder Porque Depende da sua Prática Da sua essência Do que você De fato quer Com a utilização Dessas ferramentas Então Na minha opinião A grande maioria Desses movimentos Eles Até utilizam As ferramentas Tecnológicas Só que Eles partem De um princípio Bastante Viciado De uma lógica De olhar as coisas De cima para baixo E não de baixo para cima Quando você Utiliza A sua formação A sua Capacidade Profissional A sua Brilhante Carreira Acadêmica Como um Ativo Conteúdo Importante Para justificar A sua Entrada No mundo político E na E que você Então está Entre os melhores E os melhores Os letrados Os que foram Para Princeton Para Harvard Vão resolver o problema O problema do Brasil Você Mesmo sem querer Faz uma ação De cima para baixo Uma ação que não tem Corpo de base Uma ação que não tem Lastro social Uma ação que não tem Capilaridade Então eu vejo Então eu vejo esses Movimentos Como movimentos Bem intencionados Importantes Mas sem Qualquer Lastro Social E ao mesmo Tempo eu vejo Movimentos Importantíssimos Com muito Lastro Social Mas sem A liberdade De utilização De ferramentas Tecnológicas Que poderiam Dar muito Mais abrangência A esses movimentos Geralmente movimentos De base social Ainda muito presos A práticas Da esquerda Tradicional Acabam Presos Em bolhas Quase intransponíveis Vamos dar O exemplo Do assembleísmo O assembleísmo De partidos Políticos Você quer participar De um partido Político E Quer renovar O partido Político O partido Político Eu vou abrir Aqui uma Uma sessão Para novos Para novos Membros Vamos oxigenar Fazer uma coisa Para a juventude Mas aí marca Uma reunião Tipo Sei lá Num Num horário Terrível Num Num Período Quase Quase impossível De se alcançar E aí O que acontece O assembleísmo Detona qualquer Capacidade de oxigenação Porque as pessoas Não conseguem ir Não conseguem participar Os códigos São antigos Sabe Então Eu vejo Que Por um lado Setores mais liberais Querem utilizar A tecnologia Querem se colocar Como processos De renovação Mas eles detêm Muito essa coisa Talvez arrogante De Somos os eleitos Então vamos resolver O problema do Brasil Sem dialogar Com as bases populares E por outro lado Movimentos mais De esquerda Tradicionais Eles pecam Por não ampliarem Suas bases Porque tem medo Dessa ampliação Porque tem medo De perder Os seus nichos Estabelecidos De poder E isso E isso está se dando Agora Você pode Procurar O partido de esquerda Que você acha Mais legal Tente entrar nele Para você ver Como vai ser difícil Você trazer coisas novas E boas ideias Por mais legal que seja Por mais pessoas incríveis Que existam nesses lugares E que conseguem Bravamente romper Essas coisas E por outro lado Você vai ver Um deserto De participação popular Em qualquer processo Mais liberal Ou mais à direita Então De fato A tecnologia Podia resolver Essa questão Com A A A utilização Dessas ferramentas Que já existem Que já Mas é muito difícil A política convencional Tradicional Abrir mão Dessas instâncias De poder É muito difícil Se eu e ele Temos aqui O nosso projeto político E mesmo que a gente Necessite de votos E de pessoas Que participem Do processo Conosco Nós Nós que criamos O negócio Darmos a todos vocês Um botão Para falar sim ou não Para onde que nós Devemos seguir Esse tipo de blindagem Ele ocorre De várias maneiras E de várias formas Feitas pela política Convencional Feitas pelo velho Poder Impedem o surgimento Do que seria Esse novo poder Só te provocar um pouquinho Aqui assim Aí a gente pega A estrutura Ela está engessada Isso aí Eu acho que a gente Concorda com isso Assim Porque realmente Inclusive você viveu Você já viveu Esses movimentos De perto Você De certa forma O baixo O baixo augusto O baixo augusto Não deixa de ser Um movimento Político Apesar de Focar em ações Culturais E ao mesmo tempo Você provoca 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 E Como é que vamos dizer Assim Instiga Provoca de um lado E instiga do outro Provoca ações Que movimentam massas E ao mesmo tempo Instiga politicamente Como é que você vê Esse negócio de julgar Porque de certa forma É um jogo A palavra talvez Não seja jogo Talvez seja um pouco Malvada a palavra Jogo Mas como é isso De lidar com os dois lados Da moeda De lidar com essa coisa E estar sempre atento A estar fazendo Seus ideais Dentro desse Difícil Lidar com as coisas Bom Eu Sim Eu acho que A gente tem que A melhor maneira De falar isso É Falando de coisas Práticas Concretas Que aconteceram Por exemplo A gente teve uma onda Conservadora E proibicionista Em várias cidades Em São Paulo Foi muito forte isso Representada pelo Dória E pelo Pacto que ele fez Com as assembleias As associações de moradores Os consegues Conselho de segurança Ministério público E etc Foi barra pesada Junto com tudo Que estava acontecendo No Brasil E todas essas questões Nacionais Que afligem A todos nós E tal E ele Diante Do proibicionismo Então Por exemplo Foram proibidos Algumas coisas Marcantes Foram proibido As Satirianas Que é um festival De teatro Lá da Praça Roosevelt Fundamental Histórico Que tem 25 anos Que foi Crucial Pra até a existência Desse bairro Chamado Baixo Augusta E tal Proibiu Proibiram O show do Caetano Lá na ocupação Do MTST Proibiram Uma série De ensaios De blocos De carnaval Começaram a proibir 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 E aí a gente fez Então um movimento De leitura De algumas obras E de análise Crítica Do que estava acontecendo E chegamos ali Naquela Naquele trabalho Do Roberto da Mata Que falava Que o carnaval Talvez Fosse A melhor A instituição Ou a única Instituição nacional Ou a melhor Instituição nacional Que desse sentido De continuidade Ao Brasil Porque Muitos absurdos São capazes De acontecer Entre um carnaval E outro Mas o carnaval Sempre acontece E aí A gente Fez esse movimento Lá Esse desfile Manifesto Do é proibido Proibir Bastante incisivo Anticonservadorismo Antiproibicionismo Lembrando 68 Lembrando A batalha Da Maria Antônia Os movimentos De censura De 68 Fazendo realmente Um confronto Forte e denso A prefeitura E ao que significava Esse processo De proibicionismo Esse movimento Foi mais Eu considero Que o ápice De um processo Que é muito parecido Com o que aconteceu Aqui em BH De politização Do carnaval Não a partidarização Mas a politização No sentido Da ocupação Da cidade A ideia Do pertencimento Da cidade A ideia De uma cidade Humana Colorida Colorida Ocupada Versus O estereótipo De São Paulo Que ergue Agora está o Bruno Covas Mas é uma cidade Muito complexa Nesse lugar Nessa guerra fria Então Essa narrativa Do carnaval E do movimento cultural Foi sem dúvida Alguma Um reencontro De muitas pessoas Da cidade Que estavam Completamente desiludidas Com a política Convencional E tradicional Com uma nova Forma de ativismo Que tinha como Pressuposto A ocupação E o pertencimento Da cidade É a ideia Da cidade É nossa E a cidade É nossa Não é só brincar Carnaval Obviamente A cidade É nossa É discutir Todos os problemas Da cidade De uma maneira Plural Democrática Envolvente Então De fato Foi a nossa Utopia De montar Um partido Político Transgressor E radical Suficiente Para colocar Um milhão E meio De pessoas Na rua Gritando Contra O que a Wendy Brown Falou aqui Que está aqui no livro Que é Essa aproximação Nociva Perversa E terrível Do neoliberalismo Com o neoconservadorismo Sem negar As qualidades Do liberalismo Mas é criticando Esse neol E sem desrespeitar O conservador Mas é criticando Esse neol Esses neos São muito complexos E esses neos É que contaminam A política Que desvirtuam Os partidos Que desvirtuam As possibilidades De participação Tradicional Então o carnaval Como é a nossa identidade Nosso DNA Talvez seja Uma maneira De se expressar E de expressar O novo Novas formas Diante do velho Acontece em São Paulo Acontece em BH E gera frutos Gera frutos políticos Importantes A gente precisava Ampliar isso O movimento cultural Sempre foi vanguarda Sempre foi Por mais que a cultura Seja renegada Em todos os aspectos Da política institucional O movimento cultural Sempre foi vanguarda A história do hip hop Está aí para mostrar A história Das músicas E das músicas De protesto Do rock Tudo sempre foi vanguarda Então o carnaval No Brasil É tradição E liberdade Ao mesmo tempo É tradição E vanguarda Ao mesmo tempo Como é que você vê É Muito legal Porque aí A gente pode até dizer Que o novo carnaval É um jogo de futebol Contra a marcha Contra a guitarra elétrica Que é a nova marcha Da família Nova marcha Do TFP Como é que é acreditar No Brasil Eu vi que você Achei legal Que eu te conhecia Por aí assim De das coisas que você faz E tal Porque eu te titulo Com você pessoalmente E você é um cara legal Porque acredita no Brasil Como é que é acreditar No Brasil hoje em dia Cara É foda acreditar no Brasil Mas Eu sou Eu sou É Cara O Hermano Viana Meu grande amigo Faz o prefácio do livro É uma referência É a minha referência intelectual É um dos caras Inclusive até ele Está abalado Até o otimismo dele Está abalado Mas ele Ele A gente está Em um ambiente cultural A gente está Em um café Discutindo literatura Discutindo É Fronteira de pensamento E Ele 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 sempre fala assim Que O sonho de Brasil Que ele tem É que o Brasil Pudesse Quantificar o PIB Da festa Né Porque Se tem uma coisa Que brasileiro sabe fazer É festa E faz muito bem Podia vender essa tecnologia Para o mundo O Bofa Tem muita experiência nisso Né Bofa Mas é interessante Isso que ele fala Porque Ele não está falando Do país cordial E Não se trata Da análise Histórica Sociológica Do brasileiro Cortes O Brasil Inclusive é o país Mais violento do mundo Talvez É É um povo Muito complexo Mas é um povo Que sabe fazer festa Então Essa tecnologia Devia ser O nosso principal Fator do PIB Isso é o Hermano Viana Se a gente ampliar Essa análise Eu acredito Na potência criativa Eu realmente acredito Que um dia A gente vai conseguir Trazer à tona E para o centro Do nosso eixo de desenvolvimento A criatividade A ideia de economia criativa Que é muito batida O termo já Mas eu acredito muito nisso Porque eu acho Que o brasileiro tem Essa vocação Essa capacidade E a minha A minha bandeira carnavalesca Que é a nossa bandeira carnavalesca Talvez seja o melhor exemplo disso Então é a criatividade Que está Está enraizada É tradicional É muito forte Nesse sentido Então nessa linha Dá para ser otimista Não otimista De um jeito Bobo Ou higieno Mas Uma É aproveitar O caos O inferno Que a gente está vivendo Para tentar Identificar Alguns eixos De organização De pensamento Que possam A partir de uma Repactuação nacional Que vai acontecer Quer queiramos ou não A partir do ano que vem A gente tentar Colocar na agenda Assuntos que Esse processo anterior Nunca Não colocou Nós somos Gestores Culturais Ou pessoas que vivem Na cultura E Sempre fomos Completamente alheios Aos eixos centrais Queria voltar Ainda um pouco mais Uma coisa que você falou Que me chamou a atenção Que é difícil A velha política Abrir mão Você usou essa expressão Abrir mão Para que a gente pudesse Abrir para essa Para essa nova política E isso me deixou pensando Como sempre Como que ela vai abrir mão Quando ela descobrir Como capitalizar Em cima dessa nova política Então assim Como sempre O que vem se chamando Ultimamente De velho poder Que eu só consigo pensar Nisso como poder Poder Porque eu não consigo ver Essa diferença Entre o velho poder E o novo poder O poder em si Ele é muito criativo Ele está sempre Descobrindo uma forma De capitalizar Aquilo que vem surgindo Então ele é muito adaptativo A Naomi Klein Fala muito disso E eu queria Voltar bastante Para perguntar Para você O que você chama De novo poder E o que Que esse novo poder Tem efetivamente De Que ele oferece De ruptura Ou que ele No mínimo propõe De ruptura Para que a gente Possa efetivamente Chamar ele De um novo poder E que ele não esteja Tão Poroso Ao poder em si A se transformar Apenas numa cara Mais bonita Mais moderna Do velho poder Bom Primeiro É importante A gente Separar O conceito Velho Novo Poder Do poder Constituído Da institucionalidade Eu não estou falando De poder institucional Eu falo de poder De poder mesmo Do poder Que não é um poder institucional O poder institucional Ele é uma ferramenta Do poder Assim como Praticamente tudo Acaba Mais cedo Ou mais tarde Virando uma nova Ferramenta do poder Entendeu? Inclusive As tecnologias São ferramentas A melhor maneira De a gente fazer Essa reflexão Na minha opinião É falar sobre A história da internet Qual que é O sonho Do Tim Berners-Lee De todos os caras Que inventaram O www A rede A conectividade Qual que era o espírito O espírito libertário Aquele que você poderia Flanar pela internet E compartilhar Informações A informação acessível A informação para todos A revolução Que isso poderia gerar Essa é uma essência De novo poder A ideia O fato gerador A busca E é óbvio Que isso foi desvirtuado É óbvio Que 3 3 a 0 Para o Cruzeiro 4 a 0 Pô Mas quem está jogando com quem? E Quando você analisa O que a gente tem hoje Com essas gigantes tecnológicas E o que virou a internet É muito impressionante O quanto que A criatividade do velho poder Se estabelece E se impõe São o que se chamam Os axiomas do neoliberalismo Para quem estuda Para quem estuda Essa 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 praga De adaptação Para a busca do lucro E do benefício E o êxito Para interesse próprio Acima de tudo Então o que O que se coloca De novo poder Está relacionado A ideias originais E que são constantemente Subvertidas pelo velho poder Por exemplo Você pode considerar Que a horizontalidade É um eixo De novo poder Por quê? Porque nós vivemos Num mundo vertical Decisões verticalizadas Você pode considerar Que a coletividade Num processo decisório É um eixo De novo poder Porque nós vivemos Num mundo que não acontece isso Então você tem vários itens E eixos de percepção Que são desvirtuados A partir Dessa adaptação Do velho poder Conceitualmente falando Aos interesses Que esse velho poder A que esse velho poder Serve E é muito impressionante Como isso acontece Isso vai sempre acontecer Isso vai sempre ser Uma guerra Porque A tecnologia De uma certa maneira E aí É a internet E aí São os algoritmos São as ferramentas Tecnológicas Ela foi Talvez A revolução Mais intensa E numa escala Maior E mais Mais abrangente Que a gente viveu E nós temos A satisfação Ou sei lá Ou a infelicidade Eu não sei ainda definir Um dia nós vamos conseguir Definir Com mais distância histórica Não seremos nós Que definiremos De sermos Uma geração Que viveu a transição Desse mundo analógico Para o mundo digital Nós lembramos Como era antes E é óbvio Que quando você analisa Os preceitos De um novo poder E quando você tem Uma revolução Desse porte Você Tem e pode ter A esperança De que isso poderia ser Um movimento De transição radical Uma ferramenta De mudança radical A esperança Estava aí Agora eu também Entendo o seu ceticismo O ceticismo Tem que estar presente Porque de fato A avalanche Do velho poder E a utilização O desvirtuamento Do velho Desse sonho Que foi A tecnologia E a internet Foi muito radical também Ao mesmo tempo Essas ferramentas E o ambiente digital Permanece Existe Só que você tem Que driblar Esses grandes condomínios Esses condomínios De interesse Mas se a gente Se a gente driblar Esses grandes condomínios A gente acaba A sensação que eu tenho É que a gente Acaba formando Micronúcleos De Pessoas Que já estão Com a gente Entendeu? Bolhas Exato Então a gente Acaba formando Bolhas E falando Pregando Para convertidos A gente acaba Conversando E com a gente Eu acho que São Bússia Tem a ver Justamente Com a A impossibilidade De se confrontar Esses grandes Mega Monopólios As grandes corporações Que dominam Por exemplo A tecnologia Por exemplo A internet Diante Mas isso é Uma analogia Que você pode Fazer qualquer coisa Você pode De fato Fazer A impossibilidade De você romper Com sistemas Pré-estabelecidos Em qualquer situação Da sociedade Qualquer situação Inclusive Muitas dessas ideias Que você citou Já estão aí Há muito tempo Entendeu? A horizontalidade A coletividade Então É isso que É só que você veja Quando as pessoas Inventaram a internet Ou a tecnologia Tal qual ela se dá Hoje Elas partiram De um zero Em relação Ao que existia Antes E depois Esse ambiente Foi dominado Pelo velho poder Ou pelas práticas Usuais Do capitalismo E da maneira Como ele serve O neoliberalismo Como serve Os interesses Etc Mas existiu sim A possibilidade De se criar Esse ambiente E também Desculpa te interromper Eu acho Que Nenhuma mudança Vai ser fácil E nenhuma Transformação Vai acontecer Com uma ferramenta Que você vai pegar E falar Pronto Isso agora Eu vou conseguir Criar uma movimentação Grandiosa O suficiente Para se confrontar A esse ambiente Opressor Que a gente vive Então assim Só para eu entender O que você Sobre o novo poder O que você está Se chamando De novo poder Aqui entre nós É a potência Criativa Da conectividade É isso Só para ver Se eu entendi O novo poder É É o que você Estabelece A partir Da relação Da democracia Com a tecnologia E quais são os ambientes Que você consegue criar A partir dessa relação Esse novo poder É de fato novo Esse novo poder É um velho poder Travestido De novo poder Mas que na verdade Ele serve A interesses Sempre Que sempre serviu A tecnologia Pode ser um instrumento Para se buscar Esse novo poder Ou a tecnologia Na verdade Pode ser uma ameaça Que só vai aguçar Esse velho poder A resposta Não existe A resposta é uma reflexão A gente está sempre A gente tem que buscar Essa reflexão Não existe certo ou errado Não existe A resposta de bate pronto Não existe a solução mágica Mas existe a necessidade De a gente refletir Sobre problemas Que estão postos aí A gente tem uma O final do No Tem uma passagem aqui Que eu gostaria De ler Que é assim Esse livro Ele pode ser usado Como um manual Para quem quer Também se aventurar A pensar Com responsabilidade A complexidade Incluindo cada vez Maiores ambiguidades Do nosso mundo atual Não é mais possível Fundamentar Ativismos Com incertezas Emancipatórias Do passado É preciso admitir Ninguém entende O que está acontecendo Ninguém tem Nenhuma proposta Salvadora Capaz de gerar Consenso absoluto Mesmo dentro Dentro de bolhas E todos os passos E discursos São perigosos Todos escondem Múltiplas armadilhas É preciso encarar De frente Aquilo que é difícil O que fazer E fazer com quais ferramentas E há um resumo Importante Desse impasse central E impasse Para qualquer iniciativa Democrática hoje As hashtags Mobilizadoras As guerras virtuais Os memes E toda a forma De ativismo atual Majoritariamente Ocupam a timeline De grandes plataformas Geridas por interesses De grandes empresas Para os ativistas Parece não existir Outra maneira De mobilização online Que não seja Travar As disputas Nesses grandes condomínios Privados Que reúnem Grande parte Da população Então É complexo Não é Eu gostaria De ter uma resposta Assim Mas é importante A gente Peneirar opiniões De autores Que estão na fronteira Desse pensamento Seja no experimentalismo Democrático Seja Na reflexão Sobre Cinco E a gente Entendeu Como a tecnologia Seja do ponto de vista Da relação do poder Seja da governança Que são as instituições Propriamente ditas Seja em relação ao ativismo Pode funcionar Eu acho que É uma maneira De a gente Pelo menos Aguçar Ou sei lá Tentar Afiar o gume Da democracia Melhorando as relações E buscando Alternativas E não cairmos Nas armadilhas Que nos impõe Voltando ao primeiro Aquele questionamento Que ele falou Que é A gente também Se tiver a capacidade De refletir E a partir Dessa 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 Relação Democracia Tecnologia De uma maneira Mais efetiva A gente pode Não ser marionete Tão 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 Forte Marionete Tão claras Dessas Fake news Dessas Cambridge Analíticas E de tudo Que vai acontecer Nessa eleição Que vem por aí Pessoal Vamos Encerrar Estamos aí Caminhando Para o fim Alguém Gostaria De fazer Alguma colocação Bom Aliás Que suas considerações Finais Então Para Encerrar As considerações Finais Eu já falei Já falei Bastante Queria agradecer Bastante A presença De vocês A gente Vai Eu vou fazer A gente fez Questão De começar Uma Essa Viagem De lançamento Desse livro Aqui para o BH Porque a editora Letramento é daqui E foi uma Graça Satisfação Encontrar A galera Da Letramento Nesse processo Porque Esse encontro Se deu Lá na casa Do Baixo Augusta Quando nós lançamos O livro Da Djamila Ribeiro E a Djamila Ribeiro Escreveu um livro Muito importante Djamila Que é Que também fez Mestrar em filosofia É Para mim Uma Talvez uma das Grandes Novas Pensadoras Do Brasil E ela Ela lançou Um livro Que é O que é Dessa coleção Que é Lugar de Fala Sobre feminismos Plurais E foi muito bacana Ver uma Autora Com essa Densidade De reflexão Ter uma Possibilidade De ser publicada E colocar O seu trabalho Nesse mundão Com todos esses Impasses Com todas essas Dificuldades E eu Fiz questão Na época De abrir Esse espaço Para a Djamila Lançar E foi a partir Desse lançamento Que o Gustavo Abreu Que o pessoal Da Letramento Teve contato Com o meu trabalho Para lançar Essa reflexão Também São Esse tipo De iniciativas Que nos dão Um pouco de esperança Diante dessa avalanche De contra informação E de pessimismo Que a gente vive Então Muito obrigado Pela presença E vamos em frente Furando bolhas Na medida do possível Agradecer demais Ao convite Do Marcelo Da Quente Por estar aqui Conduzindo Essa conversa Sei lá Como a gente chama Isso aqui Lembrar que amanhã Lá no Calor Café Também às 19 horas Tem o lançamento O que é Empoderamento Da Joyce Bert No Calor Café Que fica ali Na Rua dos Guadajaras Sejam todos convidados Para também Prestigiar lá amanhã Agradecer demais A presença de todo mundo Valeu Oством Isso O O O O Legenda Adriana Zanotto